Que venha a sua Que flui as fontes do Senhor Que flui do meu interior Que flui as fontes do Senhor Que flui do meu interior Minhas lágrimas vou derramar Um clamor aos céus Eu vou liberar Sei que o Senhor a ti me ouviu Se preciso for Eu irei gritar Se preciso for Eu irei clamar Minhas lágrimas vou derramar Um clamor aos céus Eu vou liberar Sei que o meu Senhor a ti me ouviu Se preciso for Eu irei gritar Se preciso for Eu irei clamar Eu irei gritar Por ti Jesus Estou correndo em direção As fontes plenas Ouço o barulho Ouço o barulho Das nascentes a brotar Meu coração já não suporta Ficar longe Eu quero me olhar Preciso me encontrar Preciso me encontrar Meu coração já não desporta Ficar longe Pois eu preciso Pois eu preciso gentilmente Desse amor Eu corro livre Nas campinas Da tua graça Eu quero Tuas nascentes Fontes tão pereis Tuas nascentes Portes tão pereis Eu quero um fim Quero fazer Portes tão pereis Jesus 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 Meu amado Eu vou mergulhar Quem vai me impedir Não Quero me lavar Vem comigo o trigo Pra viver pra ti Eu Eu vou mergulhar Quem vai me impedir Não Quero me lavar Pra viver pra ti Eu estou Eu estou correndo Em direção As fontes plenas Ouço o barulho Tais nascentes A brotar Jesus Meu coração já não suporta Ficar longe Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Preciso me encontrar Meu coração Meu coração Já não suporta Ficar longe Eu não Pois eu preciso Pois eu preciso gentilmente Deste amor Eu Eu Rivo e nas campinas Da tua graça Quero tuas nascentes Diga Fontes tão pereis Quero tuas nascentes Fontes tão pereis Eu quero as nascentes Quero tuas nascentes Quero tuas nascentes Fontes tão pereis Ele diz Eu quero as nascentes Eu quero as nascentes Fontes tão pereis Jesus 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 Eu vou mergulhar Ninguém vai me impedir Eu quero me lavar Pra viver pra ti Eu vou mergulhar Ninguém vai me impedir Quero me lavar Quero me lavar Pra viver pra ti Yeah Eu vou mergulhar Ninguém vai me impedir Eu vou mergulhar Não quero me lavar pra viver pra ti Eu vou me apoiar, ninguém vai me impedir Quero me lavar pra viver pra ti Jesus, Jesus, esse é o nome Jesus, ele que rima todas as poesias Ramana Basai, Jesus, erga suas mãos Deixa o Espírito Santo tocar agora Ao mover do Espírito sendo liberado aqui Ramana Basai Oh, Jesus, eu quero ouvir, eu quero ouvir a noiva Oh, quem vai me impedir? Eu quero me lavar pra viver pra ti Eu vou me apoiar, ninguém vai me impedir Eu quero me lavar pra viver pra ti Eu quero ouvir a noiva Eu quero ouvir a noiva